Prefeitura Municipal de Itajuípe, Golbet, traz pra você... Hoje tem muita coisa em jogo. Os guerreiros da Super Láquina chegaram nas últimas batalhas, e o seu comandante já determinou... Não vamos mudar. E eles já estão prontos para o combate. A hora de descansar vai ser depois do jogo. Não podemos deixar amanhã o que podemos fazer hoje, meus irmãos. Será uma batalha de vida ou morte. Vamos com tudo, gente. Vamos olhar, os caras vão seguir, papai. Primeiro combate decisivo do Intermunicipal 2022. O movimento perdão que faz a gente chegar daqui, a grana de vencer. É bem, e a gente vai mostrar ele. Domingo, dia 6, às 15 horas, no estádio Antenossão. Kijing e Itajuípe. Ao vivo na Subapo Esportes.